Música Estamos desenvolvendo mais um programa Diálogos. Eu sou o professor Marilson Dantas e estamos recebendo o presidente da FEBRAFIT, Roberto Kupski. Roberto, esse momento que passa o Brasil é um momento delicado. Estamos discutindo finanças públicas, discutindo uma crise financeira, econômica. Saímos de uma crise política. Como é que você percebe esse momento no qual alguns estados estão com dificuldade de pagar? E especialmente essa discussão da PEC do teto do gasto. Como é que você percebe essa visão e a federação está entendendo esse momento? Bem, professor Marilson, acho que só de poder estar participando num programa de aulas aqui de uma universidade, que tem como espalhar pelo país esse debate no meio acadêmico, acho que é muito importante. Hoje só se fala em ajuste fiscal e controle de gasto, fora essa crise política que ainda, de alguma forma, continua existindo, não está encerrada, mas fortemente essa questão do ajuste fiscal atingindo os estados, que tem parcelado salário, tem não dado reajuste há vários anos para muitos servidores públicos. E o que fazer? Por que estamos nessa situação? Na realidade, nós como Estado, uma federação, congrega as unidades federadas de todo o país, na área dos auditores tributários, fiscais, auditores fiscais, temos uma preocupação muito grande que está se olhando só para o lado do gasto, não está se olhando para o lado da receita. Controlo a gasto está na receita, já está na lei de responsabilidade fiscal. Nós entendemos que constitucionalizar, quer dizer, colocar na Constituição um controle de gastos por 20 anos vai ter prejuízo para a sociedade especial, que é menos precisa. Vamos cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Nenhum país adotou por 20 anos na Constituição um controle de gastos desses. E se ainda fosse controle geral, como se propusesse, nós vamos controlar o gasto em todas as áreas, inclusive no pagamento do juros da dívida. Não, nós estamos controlando na aplicação, no custeio, na segurança, na educação, na saúde e deixando livre para pagamento do sistema financeiro. Então, essa é a grande preocupação. Os outros países que fizeram algo similar foram por 3, 4 anos e incluíram alguns na questão da dívida. E foi no momento de crescimento econômico. Nós estamos no momento de crise econômica. Então, o Brasil está aplicando no momento contrário aos outros países que fizeram, que foi justamente quando estavam no crescimento econômico. O Brasil está fazendo justamente no momento que tem a crise. Será que nós não vamos aumentar essa crise? O Estado é um investidor, deveria investir muito mais. Agora ele vai controlar ainda mais quando se sabe que tem tanta necessidade na área da saúde e na área da educação. E os Estados tiveram um reflexo muito grande da política econômica da União. A queda de receita nos Estados, e aí não aconteceu no seu principal imposto, que é o ICMS, e conseguiu se manter até num nível razoável. E aí vale muito do trabalho, das ferramentas que hoje o Fisco Estadual tem, apesar de ter carência de recursos. Nós temos Estados aí com mais de 20 anos, Distrito Federal, mais de 20 anos sem concurso para o auditor. Puxa, mas quanto cresceu a economia nesse período? Quantos contribuintes tivemos a mais? Tivemos muita ferramenta em informatização que nos trouxe condições de fazer ainda o trabalho de descredação. Mas não estamos carentes. Benefícios fiscais dados ao longo desses anos. Quanto isso repercutiu? Qual é a dívida que os Estados estão pagando com a União com juro escorxante? Lei Candir, que trouxe uma desoneração das exportações sem a compensação. Então, os Estados estão sofrendo um reflexo de uma política dotada aí nos últimos 15 anos, que é arrochar suas receitas. E acho que isso que está se faltando. Vamos dizer que está se falando em controle de gastos, mas não está se falando, quem sabe, do lado da receita, de busca de receita, revisão de benefícios fiscais, é como até a lei que dira o ressarcimento, esse juro que os Estados estão pagando. Então, professor Marilson, eu acho que esse é um debate que tem que ser feito junto com esse controle de gastos. Concordo plenamente, especialmente nessa questão dos juros. Como financiamos e a que custo? Essa é uma pergunta importante. Porque se você não tem um controle, evidentemente os juros é uma questão de mercado, isso é um fato. Mas nós temos hoje no Brasil uma dívida interna, onde nós temos basicamente um grande tomador que é o governo. Isso lhe dá uma posição privilegiada. Então, essa discussão de como é que nós nos financiamos, porque a dívida também tem uma vantagem. A dívida antecipa investimentos. Então, a discussão, como é que eu estou gerenciando minha dívida, eu acho uma discussão interessante. E essa colocação que o senhor põe da receita, eu acho que combinar receita e análise da dívida, ou gestão dessa dívida, como é que está sendo feita, é uma discussão que não deve parar e talvez não tenha sido nem iniciada. A PEC, ela não toca muito isso. Como é que nós podemos melhorar esse processo e induzir essa discussão, que não é uma discussão pontual, ela deve se deslocar ao longo do tempo. Exatamente. Agora, o acordo que os estados estão fechando com a União para ter esse alívio financeiro, que não vai resolver a situação. Os grandes estados, como o Rio Grande do Sul, que é o meu estado, São Paulo e Minas, nesse segundo semestre deste ano, estão não pagando, vamos dizer, a parcela da dívida. Mas não tiveram o perdão dessa dívida, como dizem, já tiveram um benefício. Claro, tiveram um alívio financeiro. Está sendo jogada para o saldo devedor, cobrando os juros e a correção monetária. Quer dizer, nós estamos empurrando esse problema. Na questão da dívida do estado, nós só estamos adiando. Os outros governadores vão continuar com essa situação difícil aí para frente. E se nós pensarmos que o estado continua, não termina num governo, nós vamos ter esse problema com os governadores que estão chegando. No próximo, ou reeleitos, ou novamente, ou eleitos para o próximo mandato. Toda essa dívida vai estar no saldo devedor. Então, isso tem que ser atacado. Essa questão dos benefícios, como falou assim, nós temos que olhar essa receita. Os estados agora, com o acordo que estão fechando com a União, nesse momento aí, foi colocado alguma coisa de reduzir 10% de benefícios fiscais. Que na PEC do teto não está se falando nada de redução de benefícios fiscais, nem de controle de pagamento de juros da dívida. Que acho que é a grande falha. E nos estados, aparentemente, dentro do acordo, está sendo colocada uma pequena redução dos benefícios fiscais, em especial no seu ICMS. Espero que efetivamente isso aconteça. O ICMS, professor Marilson, ele era um posto que não deveria, ele deveria ser neutro, ele não deveria ser sujeito a tantos benefícios que são colocados. Eu sei que existe a política de desenvolvimento regional, estados que dizem assim, se nós não tivéssemos dado benefício, aí nós temos Goiás, Ceará, entre todos, nós não teríamos uma planta industrial hoje no país. Acho que é aí que falhou a política de desenvolvimento regional da União. Ela deveria incentivar que tal empresa, em vez de ter o benefício ICMS, tivesse algum benefício para ir para essa determinada região. E os estados, deixar como um imposto neutro. Além da complexidade, o professor é contador, sabe como há uma reclamação da dificuldade, da complexidade da legislação tributária. Mas vamos pensar assim, é um tema bastante técnico, mas assim, cada vez que você dá um pequeno benefício, uma redução da base de cálculo, uma líquida diferente, um crédito simbólico, isso torna a legislação extremamente complexa cada vez. Se nós tivéssemos as líquidas de forma ampla, geral e de paga, e aí quem sabe até ter o benefício esse orçamentário, que daria transparência. Paga primeiro, retorna para o setor ou para determinadas empresas que estão fazendo determinada política de desenvolvimento regional. que ele coloca no orçamento, faz a empresa pagar, e o estado ter o compromisso de efetivamente retornar imediatamente para aquele setor ou para determinada empresa, esse recurso pago. Isso daria muita transparência, que hoje, infelizmente, nos benefícios fiscais não existe. Esse é um desafio, encarar o benefício fiscal e dar transparência, a ideia de fundo, de trabalhar isso. Essa visão é importante. Mas tem um outro lado também dos estados, que é a relação entre o custeio. Na verdade, nós temos duas formas de aplicação do recurso, o senhor sabe muito bem disso. E o Brasil tem negligenciado o investimento. Praticamente, todo o nosso orçamento, ele tem sendo direcionado ao custeio. O nível de investimento no país, relativamente ao longo do tempo, ele é muito baixo. E, consequentemente, acredito que nos estados e municípios aconteça de modo correlato. O controle dos gastos, em uma visão de longo prazo, também não seria importante para que se abrisse o espaço para o uso dos orçamentos para investimento? Isso está faltando no Brasil. Eu concordo. Os estados não estão investindo praticamente nada. Estão mantendo a máquina. E, às vezes, quando investe, investe mal. Então, o controle do gasto, especialmente o custo, ter comparativo entre o custo, que é um trabalho que eu sei que desenvolve muito nisso, uma conscientização que está procurando dentro dos nossos governantes, de qualquer esfera estadual, municipal e federal, acho que é muito importante. Nós temos o custo da realização determinada da obra. Está sendo correto. Nós não estamos gastando muito para manter uma escola, fazer uma estrada, porque nós temos que, na realidade, fazer mais escolas que o Brasil precisa. O Brasil, e aí se vê muito o lado do servidor, né? O Brasil tem, hoje, para cada 100 trabalhadores, 12 no serviço público. Nós temos países como Dinamarca, Suécia, que tem uma carga tributária maior que o Brasil, que tem 34 servidores para 100 trabalhadores. Então, acho que a máquina não está inchada. Nós temos que pensar, efetivamente, em controlar, gastar bem, evitar o desperdício. Eu fiz uma viagem pelo Nordeste, por uma estrada nova, asfaltada. Tinha cheiro da pintura ainda, da tinta. Pois a cada um quilômetro mais, tinha umas crateras. Por que esse gasto foi mal feito? Mas, na realidade, ali vai ter que voltar a gastar de novo para fazer aquela recuperação. E ali, foi mal, foi desvio? Por que acontece isso? Esse é um controle que nós temos que ter, efetivamente, no Brasil. E os estados devem, quem sabe, esse debate que está sendo feito hoje, tanto do controle de gastos, chama muita atenção. Estamos tendo novos gestores municipais, a partir do início do ano. Quem sabe, eles têm que entrar com essa conscientização. da importância do controle, da qualidade do gasto público. Gastar e gastar bem. Eu acho importante, essa sua colocação, especialmente, quando se fala de obras. Mas, se nós formos olhar dentro do orçamento, as obras, o investimento, ele é relativamente baixo, comparado ao total do orçamento. E nós temos uma máquina pública, essencialmente, de serviço. Quer dizer, a nossa estrutura de serviço, que são galgadas nas pessoas, ela precisa também ser gerenciada. O desafio hoje é, como é que eu reconheço os bons gestores? Ora, eu reconheço o mau gestor, porque sai na mídia. Toda vez que algum funcionário, pouco, faz um problema, ele aparece. É verdade. Mas isso é 1%. Os 99% que estão fazendo as suas atividades no dia a dia, não existe hoje mecanismo de avaliação. Eu não consigo responder uma pergunta simples em qualquer município, em qualquer estado, e até no governo federal. Onde estão os meus melhores gestores? Por quê? Porque, como eu não tenho um sistema de gestão, de avaliação, de comparação, eu não consigo descobrir isso. Eu não consigo responder uma pergunta simples. e aí vem a minha provocação. Será que, nesse instante, não é o momento de começar a fazer gestão e medir o seguinte, eu tenho um volume de recurso, independente de ser muito ou pouco, ele é substancial? Como é que eu estou avaliando e onde é que estão os meus melhores gestores, para que eu possa aprender com as ações dele? Talvez esse seja um ponto de partida exatamente para que se começar a discussão e mudar o foco onde eu tenho muito gasto, mas eu tenho pouca avaliação e pouca gestão. E talvez oferecer a esses novos prefeitos que entram um modelo de gestão. Ah, concordo. Se nós conseguirmos trazer os bons exemplos, para disseminar, e hoje nós temos com essas redes sociais tanta facilidade, com essa comunicação instantânea entre um país continente como o nosso, poder divulgar essas boas gestões. Nós temos dentro da Federação um prêmio de educação fiscal que procura incentivar que traga essa consciência da importância social dos tributos, a correta aplicação. Temos um exemplo lá no Estado criado também por nossas entidades e auditores, o prêmio gestor público anualmente entregue, onde as prefeituras concorrem com projetos implantados nas diversas áreas que atuam e que podem ser transmitidos para os outros municípios. Acho que esse é um objetivo muito importante e um desafio para os gestores municipais que estão assumindo ou continuando até as suas gestões por mais um mandato, implantar o controle, a qualidade desse gasto público, fazer mais um pouco menos. Uma pequena economia, vamos, quem sabe, poder fazer outros investimentos em áreas que tanto necessitam. Exato. Eu acho importante essa sua colocação do prêmio, o prêmio de educação fiscal. A educação fiscal, ela tem, na verdade, faz parte de um amplo espaço de controle social. E talvez o desafio nosso nesse processo de gestão é comunicar o conjunto da sociedade. A federação faz parte daqueles profissionais que dominam um pouco as finanças públicas. Mas isso não é realidade, nem deveria ser da sociedade. A sociedade tem suas outras atividades. Então, nós somos uma pequena parte que estamos envolvidos nesse cenário de discussão da economia, de finanças. Mas como é que nós publicizamos e colocamos o resto da sociedade, comunicamos de maneira mais fácil para que ela se envolva nessa discussão? Porque o tributo, efetivamente, afeta toda a sociedade. O governo, a ineficiência, a dificuldade de gestão do governo afeta todos no oferecimento do serviço. Como é que nós podemos melhorar o processo de comunicação e envolver a sociedade civil? Quer dizer, na verdade, fomentar esse controle social. Eu sei que o prêmio é uma das iniciativas, mas como é que nós podemos manter essa discussão e melhorar o processo de comunicação, já que nós estamos na área de finanças? Bem, professor Marilson, acho que nós estamos fazendo nesse momento como divulgar, como levar para a sociedade. Quando a Universidade do Brasil, o LIMB, abre um espaço num programa desse do Diálogos para fazer esse debate, está acontecendo. acho que nós temos que intensificar, levar através de observatórios sociais, do orçamento participativo, incentivar que aquela sociedade nossa participe desse, de que que eu quero que faça o tributo. Isso nós temos que intensificar. Realmente, acho que ainda uma carência muito grande. Hoje é um debate, como nós já dissemos nesse programa, de ajuste fiscal, de controle de gasto, mas temos que fazer que a sociedade participe. O Estado não vai existir sem o tributo. isso é bíblico, inclusive, todo mundo, na verdade, todos os Estados precisam, com cargas tributárias até maiores, mas nós temos que envolver a sociedade, ela tem que saber que ela tem que pagar o seu tributo e participar da aplicação, da correta aplicação. Isso se faz através de momentos como esses, eventos conjuntos, e acho que a Unib tem um papel muito grande no Brasil, por estar dentro de Brasília, da capital federal, para desenvolver esse trabalho. Eu acho importante essa sua colocação do controle social, porque eu vejo ele como dois caminhos. Primeiro, a obrigação de pagar. Esse é o pacto da sociedade, eu tenho serviços e eu tenho que pagar. Mas como eu não tenho uma conta de prestação direta, é indireta a minha conta de prestação, eu tenho o desafio de responder o que eu fiz com esse recurso. Então, o nosso desafio de controle social nesse processo de comunicação, e aí eu acho que essa discussão, nesse momento, independente do teto do gasto ser certo ou errado, é como é que eu informo a sociedade o porquê disso acontecer? Porque nós temos as associações, a Federação, a FEBRAFIT, com certeza, a UNB, vinha discutindo isso e vinha alertando, olha, podemos chegar onde chegamos. Mas por que nós não conseguimos sensibilizar a sociedade de uma maneira geral para que ela se envolvesse nesse processo em anos anteriores para evitar que chegássemos hoje? E acho que os exemplos negativos é que se sobressai quando a gente tem muito exemplo positivo, muita coisa bonita acontecendo como na educação fiscal em municípios que concorreram ao prêmio e que na realidade conseguiram difundir nos municípios próximos, escolas que aplicaram, implantaram um projeto de educação fiscal junto com seus alunos que conseguiram levar para outras escolas. E isso que tem que ser intensificado, é um desafio para os gestores municipais que estão assumindo agora, para os que continuam nos governos estaduais, fazer com a sociedade esse debate. E não se sobressair só aos exemplos negativos, infelizmente acontecem, mas o Brasil é um país muito, um país trabalhador, de pessoas trabalhadoras. Eu tive, pela minha função que congrega os estados, a possibilidade de ter percorrido todas as unidades da federação mais de uma vez. E eu vejo como o país, na realidade, na sua grande maioria séria. infelizmente, a divulgação dos casos de desvio tem essa repercussão. Temos que divulgar mais as boas iniciativas. Eu acho isso importante de repente lembrar que nós somos a oitava economia do mundo e não foi feito sem trabalho e muito trabalho. Mas o desafio é exatamente esse. Como é que nós conseguimos melhorar o processo de comunicação, especialmente da comunicação de dados financeiros, contábeis? Como é que nós conseguimos comunicar de manter fácil a sociedade para que ela possa entender o que nós estamos fazendo com o recurso. Mas não só fazendo estradas e obras, mas especialmente como é que nós funcionários públicos estamos devolvendo aquilo. Como é que nós fazemos a gestão dessa força de trabalho que está espalhada pelo Brasil, nos estados, nos municípios e no governo federal. E daí nós temos a possibilidade de oferecer à sociedade o prêmio dos melhores gestores. Mas não só destacar um ou dois, nos vários níveis de governo, na saúde, na educação, nas prefeituras. Como é que nós podemos enfrentar esse desafio posto que a federação tem toda essa capilaridade? Como é que ela pode nos ajudar no fomento desse controle social mais direto na gestão? É difícil, realmente não é difícil, mas é um desafio não só para os gestores, como nós falamos, mas para as nossas entidades que são organizadas, que congregam, no caso da Febrafit, auditores estaduais, auditores fiscais de todas as unidades da federação. Fazer o debate, participar em escolas, em universidades, em conselhos das diversas atividades profissionais e lá discutir essa questão financeira, a conscientização de que a pessoa tem que estar junto para debater, não só cobrar que o governo aplicou mal. E outra, quando eu fizer a minha parte de responsabilidade, como ter um atendimento ou comprar mercadoria, me preocupar que isto seja com documento fiscal. porque se eu deixar de pegar um documento fiscal, na verdade, eu estou participando de uma sonegação, quem sabe. Isso é importante. Eu acho que o controle social nasce de pequenas atitudes. A nossa, muitas vezes, cobramos dos outros as grandes atitudes e esquecemos a nossa. Mas eu acho que essa sua colocação é muito importante. Eu queria agradecer a sua participação. Estivemos aqui desenvolvendo, concluindo mais um programa Diálogos. Eu sou o professor Marilson Dantas, da ONB, Estive aqui com o professor Roberto Kupix, presidente da FEBRAFIT, e gostaria de convidá-los a acompanhar nossas discussões no programa Diálogos.